Fala galera, aqui é o AK. E aí, vamos jogar? Hoje estou com um jogo novo, que eu nunca joguei na minha vida, só configurei os controles e o vídeo, com o amigo Aledjony. Fala aí Aledjony. Oi, tô aqui de novo aqui. Tô eu aqui de novo. Tá, vai, inicia essa porra aí, vai. Play ou Enter? Continuar. É, Full Play. Continuar. Ainda não indicou que está pronto, por favor, aguarde. Indica que está pronto aí. Cara, eu gostei que o jogo está em português. Sim, exatamente. E não diz isso na loja do Steam. Diz sim, você que é cego. Ah, é? Ué, ele ficou mudo, é isso? É, é isso, eles vão falar ah. Ah. Ok, ok. Ah, só isso mesmo. Passei a vida toda, perseguido e cometendo o indizível. Prometi contar... Ah, tu tá de sacanagem que meu telefone está tocando agora, cara. Já volto, peraí. Ah, muito bom. Ah, caralho, avança essa porra aí, Alessandro. Puta que pariu. Pelo menos foi rápido. Puta merda, velho. Vai, vai. Ah, vamos lá. Hum. Hum. Ok. Você. Não precisa... Ok, né? Tá bom, então. Foda-se. Ah, eu tirei a música do jogo. Por isso que não tá dando atenção. Ah, mas a música é maneira. Uhum. 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 Eu não consigo botar a música de novo. Tem que terminar essa questão. Se fodeu. Se fodeu. Teatro é grande, hein. Vai, avança essa porra aí. É, o foda é que a música... ...deve ter o barulho dos passos deles, cara. Peraí. Não, não. Não dá pra mudar as opções? O que é aqui? Como é que bate? Como é que desce? Ah. Eu te bati? É isso? Que mulher. É isso? Olha só. Iiii. 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 Não tem corrida, não? Iiii. 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 Roubar o que, cara? Aaaaaa. Iiii. 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 O que? Iiii. O cara está aplaudindo aí. Porra, é claro porra. 14x. Você que é burro. É, eu sou burro mesmo. Iiii. 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 Ah! Perdi o combo! Cacete! Galera, vibra com a porrada! Sobe, sobe, sobe! Não cai não! Caralho! Yeah! Come on! Yeah! Caralho, ainda não entendi muita coisa desse jogo. Cara, é um teatro aqui, a gente tem que descer a porrada nos caras pra ganhar palmas. Olha lá, tem o nível de humor da galera. Cacete! 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 Olha, gostei, tem uns combos meio maroto, né velho? É. O gelador tá fazendo ali, cara! É, cara! Que merda, velho! Olha, eu tenho que conseguir estrelas, hein? Caralho! 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 Cacete! Caralho! Caralho! Thiessený! Você consegue nível 15 como, cara? 22! Nossa! E agora eu tenho que tomar o meu remédio. Eu não acredito nisso. Galera, 32! Que bom! O pior que o jogo tá parado sem a música. Pô, me arrependi de ter tirado a música. Desculpa aí, galera. Boa, boa, boa! 21, 21! Boa! Boa, moleque! Aí, tu tá quase me alcançando. Pelo menos o A foi sincero agora. Cara, eu não lembro pra quem que eu botei o... É, cara. Meia e bolas de milhar. Invasores. Infiéis. Alarme. Caralho, olha o tamanho da criança! Tirar na virilha. Por que eu não tô acertando a porrada nele? Bah, foi fácil. Caralho. Caralho! Eu batendo em um, você batendo em outro e depois troca. Esse jogo é meio piroca, velho. É. Caralho! Caralho! Esse jogo é meio... Eu batendo em um, você batendo em outro e depois troca. Esse jogo é meio piroca, velho. Eu não entendi muito bem não. Cara, é isso. Borrada. Mas cara, o outro botão não tá fazendo nada. O botão especial tem tal de golpe especial. Acho que tem que esperar a barrinha azul encher, cara. A barrinha azul? Mas tá cheia, caralho! Ou não? É, cara, a plateia aqui não tem som Agora tem É o cara com o estandarte ali Ah, mentira, Alessandro, é sério? É o grandão Se tu não me falasse, eu não ia ter visto, cara Que bom que eu te falei, então Ganhei o Conquista aí também? Ganhei Que que o B faz? Não entendi É isso que eu tô falando, cara Matou lá o outro? Pronto, vai derrotar isso aí Ae Porra, filho da puta Que maneiro é a setinha, né? Tem um cara correndo lá embaixo com a setinha da mão O cara tá doigindo. Corre, negada. E olha lá, são zumbis? Parece. Endemoniados. Eu preciso botar uma música de fundo. Eles não falam nada, é isso mesmo? Olha o texto aí. Olha o texto aí, animal. Não, porra. Já cheguei errando. Ai, tomei a porrada. Ó, mortal, mortal de cuesta e mortal de frente. A cabeça não mexe, né cara? Olha lá, a cabeça mexe sim. Aí. O que você vai mudar de lugar? Vai lá pro teu lugar. Pro meu lugar. Tinha que ter um achievement. Eita caralha. Nossa. Parece o maluco do Samurai Shadow. Shodown, Shodown, Shodown. Ganha um combo vezes 50. Ai. Tô. Nossa, já errei. Tô. 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 Ah, filho da puta. Eu tava no 38. Olha lá, cara. É difícil, maluco. Porra, eu tava no 38 ali. Ah, eu acho que o Dodge é o RT Porra, dá pra fazer assim, hein? Eu sei que dá Porra, caralho difícil, velho Desafio fracassado Mas dá pra fazer, cara Eu preciso saber dos botões, peraí Porra Como é que é aqui, cara? Direita, pula, para Que que é o para? Como assim para? Ok, ataque 1 e 2 Entendi, ah, é isso aí O E.T. esquiva RB. espetáculo Ok Vai, Ed O jogo, sabe o que o jogo lembra? O gráfico, aqueles caras do South Park Aí, foi tu que conseguiu Tu é o ato principal, parabéns Claro, porra Olha o meu maior combo Tomar no cu Esse vídeo eu não vou botar no canal Olha, novo movimento Ah, é? Eu não ganhei nada Ganhou sim Eu não vi Continuar Tchau Tchau Tchau